No acumulado de janeiro a março deste ano, a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais ultrapassou 400 bilhões de reais. O valor mostra um aumento real de 0,21% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Já a arrecadação do mês de março foi de 109 bilhões e 718 milhões de reais. O número representa uma queda real de 3,32%, quando comparado com o mesmo período de 2019. De acordo com a Receita Federal, o resultado de março foi impactado principalmente pelo aumento no pedido de compensações tributárias das empresas, que prevê interperda no faturamento provocada pelos impactos da pandemia do novo coronavírus. As empresas já estão na eminência de um período de agravamento do seu fluxo de caixa, ou seja, na eminência de uma perda de liquidez, de incapacidade de continuar honrando seus compromissos, a gente pode perceber que as empresas, no mês de março, lançaram mão do seu direito de compensação. Isso explica por que as compensações tributárias subiram na ordem de 50% em relação ao mesmo período do ano passado.